E aí galera, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, tô em Pato de Minas Hoje é meu aniversário dia 28 de setembro que eu tô gravando vídeo, não sei se eu vou postar hoje, amanhã, que dia Mas enfim, hoje o desafio é o seguinte, eu tenho 100 reais aqui, 100zão pra gastar Pra fazer a minha festa de aniversário tudo com 100 reais, será que eu vou conseguir? Claro que, tipo assim, eu tenho que comprar bebê, vou guardar essa nota que daqui a pouco eu sou roubado Daí não vai ter nem 100, nem 2 reais, nem nada Mas tipo, será que eu consigo? Eu vou precisar de comprar bebida, comida e artigos pra decoração da festa Tudo com 100 reais, eu acho que não vai dar não, pra quem não conhece sabe que eu gosto das coisas bem feitas, arrumadinhas E é isso, vamos me acompanhar, ver se eu vou conseguir, né? Fiz porque eu gosto de um monte de coisa aqui, eu sou apaixonado com garrafinha, eu queria levar todas Mas não vai ser o último pro meu aniversário, né? E só tem 100, então eu já comprei essa vasilha pra arrumar uma chimela Ai meu Deus, vai ser difícil? Vai ser difícil Gente, aqui eu gastei 6 reais só, eu comprei duas vasilhas, uma vasilha, comprei uma garrafinha, não resisti, tá aqui, ó Mesmo sabendo que não vai precisar, não tem nada a ver comigo, eu gastei 3 reais com garrafinha que não precisava Mas eu não aguentei, gente, minha vontade era levar todas Gente, eu tô aqui em outra loja, é uma loja que eu não posso vir, que no aniversário de uma passada Eu tinha um tanto de dinheiro, eu gastei o dobro, tinha que passar no cartão ainda Porque eu gastei o dinheiro do ano, que eu tinha pra gastar o ano inteiro Tem coisa ali em casa até hoje sem precisão Então ainda tem 94 reais As velas estão um pouco Cara, eu acho que nem vou levar a vela, vamos ver se eu acho umas mais baratas aqui e levo Gente, eu mandei só um corredor e pelas minhas contas já deu 23 reais só isso daqui Ai, eu acho que não vai dar não, 100 reais, tá difícil Eu comprei essa letra F aqui, só ela é 26 reais Já foi o dinheiro de tudo, porque já deu 80 reais nas minhas contas Porque eu sou um péssimo em fazer contas, sabe, então Talvez até passou Eu comprei isso daqui, um cestinho cheio, tá Gente, a missão falhou Eu comecei bem, gastou só 6 reais aqui E só essas sacolas aqui Ali na loja de coisas Deu 151,05 Passou 50 Na verdade, passou 57 E 5, né Porque eu já tinha gastado 6, então Falhou a missão, mas é por causa que eu vi um fantasia Da Ana do Frozen Que tava na promoção pra minha irmã E eu não aguentei, tive que comprar Gente, mas Então já que eu não consegui A missão Eu vou fazer um outro desafio de 100 reais em breve Pra vocês, assim que eu tivesse 100 reais Porque eu não tô tendo dinheiro, né Dinheiro não cai de árvore, assim Pra mim não, infelizmente Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like aí E é isso aí Vamos que vamos Beijo Tchau Tchau